Música Estamos de volta com o Gazeta e Manchete, vamos direto a Brasília, onde durante um encontro os presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal concordaram que aborto deve ser discutido pelo próximo parlamento. O assunto é um dos temas em debate na campanha eleitoral. Mais informações com o repórter Mariano Maciel. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se encontrou com o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para debater uma agenda de temas relevantes que estão em discussão na Suprema Corte e que a Câmara considera prioritários. Um dos assuntos discutidos é o polêmico tema da descriminalização do aborto, objeto de uma ação que está sob relatoria da ministra Rosa Weber. Maia e Toffoli concordam que o assunto seja discutido pelo novo parlamento, que será eleito em outubro. O ministro Dias Toffoli afirmou, abre aspas, teremos um novo Congresso que tomará posse a partir de 1º de fevereiro de 2019 e com certeza terá a oportunidade de discutir esse assunto, tanto quanto o Congresso possa decidir sobre isso, tanto melhor. Fecha aspas. No início deste mês, o deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, apresentou o parecer pela aprovação do Estatuto do Nascituro na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. De acordo com o texto, Nascituro é o ser humano concebido, mas ainda não nascido. De Brasília, Mariano Maciel. Obrigado, Mariano. Obrigado, Mariano.